Jogo, jogo! Sem querer, eu entrei aqui de novo! Eu não sei jogar esse negócio não, gente! Qual a manete? Qual a manete, Lucas? Ai, ai! Eu tenho que fazer tudo nessa casa, hein? É com essa manete aqui, papai! Tá! Me ajuda! Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Uhul! Oh! Olha só! Meu videogame está ligado! Ah, eu acho que só uma partidinha não faz mal! Uhul! Que susto! Tá, eu vou entrar em um, dois, três! Um, dois, três! Ué, parecia que eu tinha ouvido um barulho aqui de videogame, Lucas! Saiu pra lá e deixou o videogame ligado! Deve ter descido lá pro barquinho! Deixa eu desligar pra ele esse negócio! Ué! A cadeira tá quente! Tinha alguém sentado aqui agora mesmo! Peraí! Peraí! Não! Não, não deve ser não! Lucas! Papai, me ajuda! Eu entrei no videogame! Ai, ai, ai! De novo! Peraí, Lucas! Mas esse jogo aqui é mais fácil tirar você daí? Eu acho que sim! O que que eu tenho que fazer, Lucas? O que que eu tenho que fazer? Jogo, jogo! Sem querer, eu entrei aqui de novo! Eu não sei jogar esse negócio não, gente! Qual a manete? Qual a manete, Lucas? Ai, ai! Eu tenho que fazer tudo nessa casa, hein? É com essa manete aqui, papai! Tá! Me ajuda! O que que eu tenho que fazer pra tirar você daí de dentro? Você tem que derrotar todos os zumbis pra me liberar daqui! Ai, ai, ai! Mais uma rodada! Eu não sei jogar esse negócio não, gente! Papai, você tem que derrotar todos esses zumbis! Lucas, eu vou te ajudar! Cara, cuidado, cuidado! Tem um monte de zumbi perto de você! E creepers! Tá chegando o creeper! Ah! Eu ia falar isso com você agora! Acerta o creeper! Porque se você acertar o creeper, então você explode os zumbis também! É! Legal, Lucas! Beleza! Nós temos que derrotar todos os zumbis! Será que se eu derrotar todos esses zumbis, eu consigo te tirar você desse submundo? Eu acho que sim, papai! E qual porta nós iremos? Cara, peraí, peraí! Vai com ela! Quer ver? Uma dessas deve ter o portal que você entrou aí! Eu acho que vai ser essa! Vai lá, Lucas! Pode ir! Eu vou tirar o dano daqui! Ah, zumbinho! Nossa! Tá cheio de zumbi aí dentro, cara! Ah! Tira ele, tira ele! Eu tô usando o escudo! Na verdade, você tá usando o escudo! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Eu tô usando o escudo pra me defender! Beleza! Vai me mostrando o que eu tenho que fazer! Aí, papai, vai, vai! Sobe, sobe as escadas! Vai, sobe, sobe! Ai, tem mais zumbi, papai! Tá indo bem, tá indo bem, Lucas! Acerta eles! Eu acho que o Lucas só vai conseguir sair dali se nós derrotarmos todos esses zumbis! Isso mesmo! Agora, vamos nessa daqui? Vamos! Abre essa porta aí! Eu tô vendo braços de zumbi lá dentro, gente! Eu também! Ai, tava cheio! Ah! Vou entrar, vou entrar! Sou corajoso! Pega eles, pega eles! Ah! Ah! Vai também, vai também! Estamos indo bem! Ó, estamos indo, indo! Vai, Lucas! É só você que tá aí dentro! Você empolou tudo, mas tá bom! Vai, vai! Ah! Ai, eu preciso comer um pãozinho! Cara! Ah, eu tô vendo um zumbi com armadura de ouro! Sai, seu zumbi ferro! Ele deve ser o zumbi chefe! Ou talvez é o esqueleto! O esqueleto? Esqueleto também pode usar roupa de ferro! Cuidado então, cara! E qual nós seremos? Ó, esse daí tem tipo uma piscina por dentro! É! Tem zumbi afogado! Eu acho que eu tenho que quebrar com minha super picareta! Quebra! É pra mim, vem! Pronto! Zumbis afogados! Ó, peraí! Então já pode deixar eles dentro da água, já, cara? Mas, papai, se nós não matarmos todos, nós... Eu vou ficar aqui pra sempre! Então, vamos lá! Sai! Sai daí! Sai! Ah, não, bruxa! Cadê ela? Ah! Ela parece um aldeão, cara! Isso! Isso! É o aldeão do mal! Ela tem uma... Ele tinha uma porção na mão! Uma porção de vida! Ai, eu tenho que beber antes que eu morro! Pega lá! Pega a porção! Ai, espera! Ai! Ai, peraí, pai! Eu tenho que me tampar! Vai, tampa! Tampa! Isso, beleza! Agora não entra mais nenhuma aí! Pode pegar a porção tranquilo! Pronto! Ah, não! De novo! Ai, papai! Eu vou morrer! Se eu morrer, eu vou ficar aqui pra sempre também! Não, calma, calma! Eu estou no controle de tudo! Cara, aí uma vida sua já voltou! Tá bom! Ai, meu Deus! Eu estou com muito medo! Vamos na próxima porta! Um zumbi de ferro! Ele tem armaduras douradas! Isso! Ai, o que é isso que está me atacando? Ah, é uma caveirinha! Ó, o arco e flecha! Ele está lançando arco e flecha! Ainda bem que você tem escudo! Eu estou me defendendo! Acerta ele! Acerta o caveirinha! Toma! Mais um derrotado! Ai, pera! Pera! Eu tenho que me proteger aqui dentro da casinha! Isso dá uma... Ah, tem carninha aí no canto! Mas é carne de zumbi! Tem o pão! Ih, cara! Não pega então! Como querer carne de zumbi para um pão? Ih, não é bom também não! A carne de zumbi pode estar infectada e você virar um zumbi! É! Ah, eu acho que hoje já dá pra sair do quê? Já dá, já dá! Pode ir se você consegue! Ah, eu ia falar esqueleto de zumbi! E eu também pensei o mesmo! Ah! Pode ser que seja esqueleto de zumbi! É, né? Ai, Deus! Tô vendo, tô vendo, tô vendo! Tá achando zumbi ali! Ah, ah, ah! Ai, zumbi, zumbi! Foi bem, cara! Foi bem! Ai, derrotei! Uh! Papai, mas você não acha muito perigoso? Ó, deixa eu ver! Vamos ver a altura! Ah, quebra! Não é de ferro? Não, é de nenderite! O bloco mais forte do mini-crap! Não, tem que bater várias vezes a picareta nele? Uhum! Demora! Vai, 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 vai! Viu o tamanho? Uh, tá alto, cara! Desce as escadas no meio do caminho e você consegue quebrar! Eu acho que eu vou deixar aquele zumbi pra trás! É, se ele não tá tentando pegar a gente, pode deixar ele lá! É, né? Eu acho que ele não faz parte do jogo! É, deixa ele pra um lado! Vamos lá, vamos lá! Olha, Felipe! Sai, sai, sai! Nossa, eu me protegi no escuro da hora que ele explodiu! Na hora, cara! Pai, quase deixou eu ficar aqui preso pra sempre! Sabe por que eu gosto do clipe aí? Ahn! Que se você explodir ele onde tá cheio de zumbis, ele derrota todos os zumbis! Arrida, arrida! Ataquei! Uh! Agora falta essa porta aqui também! Abre ele! Ah! O zumbi é o leão! O Cleitinho! Hã? O Cleitinho! Ah, o Cleitinho virou zumbi? Ah, os dois Cleitinhos! Caramba! Será que o Cleitinho tem irmãos gêmeos? Eu tô vendo aí, ó! Toma, toma! Desculpa, Cleitinho! Mas você virou zumbi, então não é mais do nosso time! É! Ué, isso é uma biblioteca? Oh, que legal! Parece uma biblioteca! Será que dá pra ler? Dá não! Ah, não dá! Tá triste! Será que o zumbi estava lendo? Será? Pra ficar mais inteligente? Será que agora falta aqui, papai? Olha o zumbi escondido ali atrás da porta! Vou derrotar ele! Vou até ser maneirão e vou quebrar até aqui! É isso! Olha! Oh! Oh, vem cá, vem cá, vem cá! Toma! Eu queria saber por que eu queria que a porta abrilha e esse cem que ia pular de trás e nem pareça! Isso mesmo! Agora nós iremos nessa ou naquela ali? Pode ser de lá! Naquela menor! Arreda, arreda! Creeper! Ah! Pronto! Estourou aí! Já era! Eu acho que é essa mesmo! Oi? Ah! Hein? Eu preciso adiante o Creeper! Ainda bem, ainda bem! Agora só falta essa e aquela ali! É! Aquela lá nós saquei só um cercado com um zumbi! Agora essa daí... Eu tomei em dúvida o que tem aí dentro ainda! Isso mesmo! O que é isso? Ah! Um zumbi aldeão! Vai acerta ele! Peraí! Isso é um túnel! É um túnel? Que legal! Cara! Olha pra você ver! Eu não dei nada pelo local! Ah! São mineradores! Zumbis mineradores! Ah! Toma! Toma! Ah! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais acerta! Daí! Minha vida, papai! Um, três, quatro vidas! Só os níveis de vida aumentou! Espera! Ah! Papai! Eu sei o que é isso! É linda! Aqueles lugares que pegam ferro, diamante... Cara! Vamos ver se você consegue trazer de dentro um pouco de rubi! Ou já sei o diamante! Que dá pra gente... Isso é uma esmeralda! Muito melhor! Ó, se você pegar o diamante, Lucas, dá pra gente falar que é a nossa placa de 10 milhões! Isso! Essa vai se criar uma placa de 10 milhões regino! Uh! Galera, se inscreva no canal e deixe seu like! Precisamos chegar a 10 milhões! Isso mesmo! Não parou a minha fome! Cara, não... Não está baixa! Não está bastante, está bastante! Aumentou! Pronto! Pronto! Agora só falta ter esse com o zumbi com a armadura mais forte do Minecraft! Cara, esse zumbi aí, gente, é o seguinte! Ele era um soldado e virou um zumbi! Agora, temos que pegar ele! Isso! E o bom que eu também estou com a armadura mais forte do Minecraft! Ela só está meio quebrada! É! Também você batalhou o dia todo, cara! É, né? Vai lá, vai lá! Estou torcendo por vocês! Ai, ai, ai! Esse zumbi é muito forte! Ele é forte, cara! Olha o tendimento que ele tira! Vai, vai, vai com cuidado! Toma distância dele pra ele não te acertar tanto! Toma um pão! Ai, papai, eu vou... Espera, deixa eu ver o que aconteceu! Nossa, o meu escudo está quase quebrando! Vai, vai, vai! Você consegue! Espera, tem um plano! Nunca desista! Nunca desista! De nada! E... Ah, pra ele não conseguir subir! Aham! Aí, subiu! Renascer! Renascer, Lucas! Oh, voltei! Deu bem que não fiquei! Está até a noite, cara! Isso mesmo! Ai, sei, sei, sei! Pegou! Pegou de novo! O que você está fazendo? Ele está tirando ele pra ele? Ele é um espeto, cara! Ah, não! Esqueleto chato! Ah! Papai! Lucas, eu não estou sabendo que tirar você daí, cara! Oh, você voltou com o poder de voar? Gome, gome... Ah! Eu já sei! Uma coisa mais potente! Gome, gome... Ah! Isso! E os zumbis, cadê? Eles estão quase perdendo, Lucas! É, vai pra ver! Acerta, acerta ele! Oh, pai! Eu não queria fazer isso! Mas eu irei ter que fazer! Sabe o quê? Ah! Derrotá-lo! Vai lá, derrota ele já! Explodir! TNT! Isso mesmo! Eu estou doido que a gente tirava você de dentro do jogo Para a gente tomar um cafezinho! Mas cadê ele? É, subiu, cara! É lá atrás, não! Daí, né, não! É o dourado! Hum! Espera! Aonde eu vou parar? Ah! Eu acho que é ele, pai fantasiado! Coloca aí, então! Coloca aí, então! Deu a própria TNT aí! Já era pra você! Fica perto, não! Ah! Uh! Eu irei voltar pro mundo normal! Isso, Lucas! Tá melhorando, tá melhorando! Tá voltando! Vem, Lucas! Uhul! Lucas! Dá um abraço aqui! Eu senti saudade de você! Yeah! Aqui! Cara! Eu falei tanto que me deu, faz sede! Vamos lá tomar uma bela água! Isso mesmo! E tomar um cafezinho da manhã! Você tá com fome, não, cara? De tanto batalhar, não? Eu... É, eu tô! Vamos lá, então! Eu sei que eu quero! Um pãozinho de Nutella da vovó Terezinha! Eu que vou comer primeiro! Adoro, adoro! Eu tiro o cara lá de dentro e ele nem me espera! Tchau, gente! Se inscreva no canal e deixe seu like! Uh!